Opa, bom dia! Bom dia! Meu nome é Peter Parker, fotógrafo da Bahia aí, dos famosos e tal. Eu tava querendo fazer uma sabendo tatuagem aqui, ó. É, mostra aí. Pera aí. Aqui, ó. Aqui vai botar uma coroa. Uma coroa? É. Ó, a sua pele já não ajuda, sacou? Mas dá pra fazer. Aí ficaria uns 300 reais pra fazer uma coroa. E aí, pô? E aí, quer correria? E aí, quer correria? Olha aí, se liga. Nem eu, nem você. Como é seu nome? Sanky. Sanky! Vou te chamar de Sanky Tatu, certo? Não foi assim, eu sou fotógrafo. Meu nome é Peter Parker. Já viu uma aranha? Eu que tiro as fotos do cara, irmão. Olha aí, velho. Você é todo rato. Falei. 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 Na roupa, Lengão. Vamos nessa. E na roupa não paga as contas não, meu filho. Tá viajando, né? Nossa. E aí, 300 reais aí você paga de boa aí. Ainda de vida tá pra vocês dois aí. Vai ver no cartão? É. Ainda de vida. Ô, tô com o nome sujo. Ele lascou. Agora a gente tem que limpar. Tem que limpar. Você não conhece ninguém mais barato, não? Rapaz, tem um 9 a 10 na Rota da Feirinha. Quem é? É um Sharp Tattoo aí. Olha. Eu vou alinhar o talão e dar uma olhadinha ali. Viu? Já que eu pulo pra sair. Hum. Bota lá aí, porque... Falei. Falei. Eu queria jogar uma tatuagem aqui. Mas tem que ser no precinho. Pronto, pronto. É o quê? Vai jogar o quê? Essa coroa aqui, ó. Cheguei lá no Tatuador Sanky. Ele disse que era 400 contas, velho. Falei isso aqui, velho? É. Ah, é 20 reais, velho. Agora aqueles detalhes aí não vai dar pra fazer, não. Mas você não é tatuador? É porque a agulha que eu tenho aqui é fina, pô. Não dá pra sombriar, não. Ah, é tudo higienizado aí, então, né? Tá, pô. Pronto. Valeu, vamos nessa. 20 contas, né? É. Tira a bruna aí, né? Qual foi? Quebrou? Porra. É que eu já risquei demais. Segura aí. Pesadinho. Calma, calma. Vai segurando. Vai segurando. É normal. Vai segurando. Desculpa, é que tá doendo. Olha, faça o seguinte, velho. Pode largar aí, vai. Porra, paulista. Porra, velho. E você é a primeira tatuagem, velho. Pele negra ainda assim, brother. Tem algum problema? Olha lá você, velho. Porra, velho. Mas velho, quer ser paulista? Cadê esse sotaque? Não, não. Porque eu moro lá. Tem tempo já. Ah. Não se mexa muito não, pô. Não se mexa muito não, pô. Não se mexa muito não, pô. Pera aí. Qual é essa cor que eu pedi pra você, velho? A da foto tá embaçada, velho. E você embaça minha tatuagem? A tatuagem ficou boa, eu gostei, velho. Porra, paulista. Ficou boa, hein? Eu não gostei, não, velho. Mas eu gostei, velho. Pô, não vou pagar, não, velho. Sim. Mas eu vou querer dinheiro. Eu vou deitar você na porrada, velho. Eu vou deitar você na porrada, velho. Cadê o dinheiro, velho? Que dinheiro, rapaz? Você faz uma desgraça dessa na minha vida, rapaz? Você quer dinheiro ainda? Você tem que tomar um bocado de soco nessa cara feia sua aí, pra ver se ficar bonita. Se eu não queria tatuagem barata, se lasca agora aí, ó. Qual foi, velho? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu fui no carro lá que comeu mais barato, velho. Ah, mas que desgraça que o cara fez comigo, velho. Pum, a pivete. Qual foi, pivete? Não, mentira. Você viu da cadeia, pivete. A broca lava, velho. Você matou quem, velho, pra ter que ir lá? Eu não fui preso, não. Sério, velho? Como é essa, velho? Você poderia fazer o que aqui na comida? Pum, pivete. Dá pra cobrir o teu desenho aqui, ó. Massa aqui, pivete, ó. Dá pra cobrir aqui, pivete, ó. Pronto, pivete, ó. Quanto o que, rapaz? 800. Você não cobrou 3 mil pra fazer a coroa, né, mesmo, 10 anos? 800, pivete. Tá viajando, velho. Você não tá fazendo nada em mim, não. Você tá me deixando lenhado, rapaz. Opa, aí, velho. Porra, vai fazer essa pivete. Bora, velho, bora, velho. Ei, neném. Tá matando o que é ruim aí. Opa, velho. Opa, não começou. Não sei ter conversado já. Desculpa. Eu tô meio rosto. É a minha primeira tatuagem. Mandar eles sair pra cadeia, matar os outros. Pum, velho. Ô, eu boto o mel aí, hein? Gostou, pivete? Por quê? Aí, agora você vai pegar a gente, agora. Aquilo que a gente acertou, né? De quê? Português. É o quê isso aqui, velho? Cicão. Cinco? Ah, é, porra? Você vai dar de cento de misericórdia. É porque você não pintou do jeito que eu queria, não deixou colorir. É, porra. É, porra. Não, não, é negativo, parceiro. Parece que você vai pintar a medicina, não. Pera aí, porra. Não vai na cama aí. Pô, velho. Você vai pagar pro caralho. Eu não sou nenhum otário, não. Você vai trabalhar um ano aqui. Faxinar essa porra, esse estúdio aqui. Tchau, tchau.